Olá, samurais e guichas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem, primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Instagram Eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo Segundo recado, curte a página do canal no Facebook Eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas Coisas que não dá pra postar aqui no YouTube toda hora E por último, mais ou menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição As últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço E bem como vocês estão vendo aí A teoria de hoje é E se Portugal fosse um país nacional sindicalista? Pois é, e essa teoria é uma teoria minha E bem, pra quem não conhece o quadro de teorias Eu pego fatos que poderiam ter dado certo Aí eu moldo ele de uma maneira plausível Pra que nossa teoria aconteça Nada é assim, ah, aconteceu porque eu quis Entende? Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo Aí eu moldo de uma maneira plausível Pra que nossa teoria ocorra, senão não ia ter motivo pra ter esse quadro de teorias E eu também pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria E por último, as conclusões Beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais Vamos gerato ao vídeo E bem, eu vou precisar dar um contexto e aviso desde já A quinta série em Você Vai Despertar Então, bora lá Bem, o nacional sindicalismo em Portugal Ele nasceu, ele foi criado, aliás, né? Durante o tempo de Antônio de Oliveira Salazar Por ninguém mais, ninguém menos do que Francisco Rolão Francisco Rolão Preto Enfim, e quando o Francisco Rolão Preto Ele criou esse movimento, né? O nacional sindicalismo Ele criou justamente, ali, né? Pra combater o Antônio de Oliveira Salazar Por mais, também, né? Que ele tivesse, ali, seu próprio Seu próprio grupo paramilitar Que era chamado de Camisas Azuis Sim, inspirada nos Camisas Negras e nos Camisas Pardas É... Porque ele não colocou camiseta preta também Desculpa, gente, desculpa Eu vou tentar levar esse vídeo mais a sério Então, ele acabou sendo uma oposição a Salazar E, se eu não me engano, ele deve ter criado O nacional sindicalismo em 1932 ou 1933 Porém, não durou muito, né? Foi só até 1934 Uma vez que ele tentou dar um golpe de Estado No Antônio de Oliveira Salazar E ele foi preso Depois, ele pegou exílio E voltou, ali, pra Portugal em 1935 E, daí, ele foi preso de novo Depois, ele pegou exílio, ali, na Espanha Novamente E, bem, né? O nacional sindicalismo nunca foi pra frente em Portugal E, aí, como vocês viram aí na Thumb Sim, tem inspirações ali, né? No nacional socialismo Mas... Enfim Vamos lá Bem, pra isso acontecer Primeiramente, Francisco Roland Preto Ele tinha, né? Que ter treinado bastante os Camisas Azuis Justamente, né? Pelo fato de que Pelo fato de que ele ia precisar Basicamente, iniciar uma guerra civil em Portugal Então, e onde ele poderia treinar os Camisas Azuis? Ele poderia treinar, obviamente, aqui na Espanha Mas o porquê? Como assim? Uma vez que Francisco Franco ainda não estava ali Na... Uma vez que Francisco Franco ainda não estava ali no domínio da Espanha Bem, é... A Espanha seria o lugar mais seguro Uma vez, também, que já tinha a amiga da Rivera E outras... E a falange ali também já estava nascendo Então, seria uma ótima oportunidade E, uma vez que, né? Que ele estivesse treinando ali Com os espanhóis Ele poderia falar, né? Que, assim que ele subir no poder Portugal não vai ter mais nenhuma desavença com os espanhóis Diferente, né? Do Antônio de Oliveira Salazar Então, pra isso acontecer Ele, basicamente, né? Vai treinando ali Vai recrutando mais pessoas E até mesmo, talvez, voluntários espanhóis Fossem ali tanto pra treinar quanto pra espiar Por que não? Eles vão ficar de olho no Francisco Rolão Preto Então, beleza Só que, obviamente, né? Antônio de Oliveira Salazar já está no poder E, em vez do Francisco Ele atacar em 1933, 1934 Ele vai esperar mais um pouco E atacar em 1936 Obviamente, né? Que com a... Justamente, né? Pelo fato da Espanha já estar entrando na guerra civil Seria uma vantagem pra ele saber que Pelo menos com Portugal desestabilizado A Espanha também vai estar desestabilizada Pela guerra civil E ele não vai correr risco aí De uma invasão aí do Francisco Franco Então, com isso Ele, basicamente, se inicia ali Uma micro-guerra civil em Portugal Só que, obviamente, ele acaba ganhando Uns dois anos depois E, com isso, bem Antônio de Oliveira Salazar Já não se faz mais presente Seja em exílio Ou seja que ele foi empacotado Muito mais provável Que Antônio de Oliveira Salazar Tenha pego um exílio ali Talvez em alguma colônia africana Ou então, quem sabe Por que não No Brasil Pois é Então Mas, enfim Agora é que O que importa é que Francisco está no poder Então, beleza Com o Francisco no poder Eu acredito que ele Seria Teria uma postura Muito mais agressiva Do que o Antônio de Oliveira Salazar Uma vez que, de fato A oposição que ele tinha a Salazar É porque ele considerava Salazar Basicamente mão frouxa Então E ele, por se inspirar também Um pouquinho no nacionalsocialismo E no próprio Mussolini Ele E usar uma abraçadeira também Ele, basicamente Já era um pouquinho mais agressivo E tinha ali Os camisas azuis Que provavelmente Fariam parte ali Do exército português Do exército Nacional sindicalista De Portugal E também Ele teria sim A sua própria SS Dizemos assim E, obviamente A saudação romana Seria levado em conta Bem Aproveitando Que Portugal Ainda tinha Colônias Em Angola Moçambique Enfim Eles basicamente Em alguns outros Lugarzinhos aí Pelo Ao redor do continente Africano Eles basicamente Teriam que E Macau também Não vamos esquecer de Macau Porque Macau é importante Eles teriam Ele teria que Colocar outros governos Ali nas colônias Porque os antigos governos Poderiam ser governos Ali pro Salazar Então ele teria que Mudando nas colônias Também Enfim Tempo vai Tempo vem O que aconteceu Exatamente A segunda guerra mundial Porém Aqui vamos ter Um pequeno detalhe Uma pequena mudança Durante a segunda guerra mundial Inteira O Portugal Foi um país neutro Foi um país neutro Que Beleza Tiveram voluntários Ali Mas não era Portugal de fato Ali no eixo Uma coisa que provavelmente O Francisco Rolão Preto Faria Era colocar Tá Chega Era colocar Era colocar Portugal No eixo Mas eu não acredito Que ele Colocaria O Portugal Logo de início Na invasão da Polônia Não Eu acredito Que Portugal Entraria no eixo Assim que A Alemanha Invadisse a União Soviética Uma vez que Francisco Era um anticomunista Ferrenho E obviamente Perseguições Iriam acontecer Em Portugal Então Ok Aí teríamos Algumas mudanças Bem Com o Portugal no eixo Por causa do Francisco Por causa do Francisco Muitas coisas Aconteceriam E quais delas Seriam Bem Combates Pelas suas colônias Na África E obviamente Alguns combates Poderiam Acabar indo Até mesmo Da África do Sul Da Nigéria Então provavelmente A Inglaterra Também já Declararia Guerra Portugal Logo de cara E o tratado De defesa Anglo-Português Iria ser rasgado Afinal Os países Estariam em guerra E com isso Muito provavelmente Angola Acabaria sendo perdida E as outras colônias Também Uma vez que a França Estava bem forte Ali na África E então Uma outra coisa Também que poderia Acontecer Era do que Tanto do Japão Quanto Portugal Através da China Macau Eles acabaram Atacando Hong Kong E o Japão Deixar Hong Kong Sobre uma Administração portuguesa Para ficar mais fácil Ali para o Japão Investir em outros lugares Ali da China Deixando ele Menos preocupado E como o Japão Também estava na Indonésia Tinha o último orleste Que era a colônia portuguesa Enfim Aí nós não alteraríamos O Japão Acredito que se daria Muito melhor com Francisco Do que se deu Com o Salazar Portugal E a Espanha Eles não teriam problemas Eles não teriam problemas Diferentes de quando Era com o Salazar Uma vez que Francisco Franco E Salazar Eles não se bicavam Muito Eles ficavam Numa relação amena Será que ele vai Me invadir Será que eu Que eu vou precisar Atacar ele Então Por isso que os dois Países aí Ficaram neutros Durante a segunda Guerra Mundial Porque Basicamente Eles já tinham A sua própria Guerra Fria Então Francisco Ele Não ligaria Afinal Ele teria boas Relações aí Com Franco E sem contar Também Que ele ajudaria Ali no fronte Soviético Porém Obviamente Suas colônias Elas não demorariam Muito para cair Elas poderiam Até que avançar Um pouco Mas logo em seguida Principalmente Para as colônias Francesas Eles não teriam Chance nenhuma Eles não teriam Chance nenhuma Uma vez Que as colônias Africanas Da França Iriam Esmagar Moçambique E iriam Esmagar Angola Angola Acredito que seria Até mesmo Dividido Entre Inglaterra E França Bem Já No Continente europeu A guerra iria sim Ser levada A Portugal Então Aconteceriam Dois desembarques O desembarque Na Normandia Normal E algum outro Desembarque Em alguma Praia portuguesa Não sei Nenhum nome De uma praia portuguesa Mas Provavelmente Enrolaria Algum desembarque Por lá E talvez O Brasil Poderia até mesmo Participar Desse desembarque Só pelo meme Só pelo meme Acho que o Brasil Iria entrar Contra Portugal Então Vamos Vamos retomar Aqui a teoria Uma outra coisa Também Que eu acredito Que aconteceria É que A marinha portuguesa Seria esmagada Uma vez Que eles Não eram Tão bons Assim E não tinham Tanto investimento E também Eles teriam Que se decidir Entre defender As colônias E defender O próprio País E isso Colocaria Portugal em xeque Uma vez Que a Força dele Estaria Dividida Também Ou ele Entrega as colônias E leva Toda a marinha Para Portugal Ou ele Fica Meio A meio E perde Uma força Total Em ambos Os lugares E eu acredito Que isso É que Aconteceria Eu acredito Que em 44 45 Portugal Já estaria Sendo invadido Obviamente Levaria Um tempinho A mais Para 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 Portugal Uma vez Que Alemanha Seria O principal O principal Rival Do mundo Só que Obviamente Para os Estados Unidos E para a Inglaterra Compensaria muito mais Invadir a Alemanha Primeiro Uma vez Uma vez Que a União Soviética Estava invadindo a Alemanha E eles não queriam Também A expansão do comunismo Pela Europa Ocidental Então Eles invadiriam A Alemanha Para frear A União Soviética E depois Eles invadiriam Portugal Ou então Já aconteceriam Alguns bombardeios Em solo português Rolariam Desembarque Amfíbio Assim Que eles Terminassem Com A Alemanha E daí Ia sobrar Só dois Para o final Portugal E Japão As coisas Estavam muito Mais sérias No Japão Do que seria Em Portugal Afinal Portugal Poderia ser Invadido Pela França Pela Pela Inglaterra E também Por uma parcela Talvez até mesmo De soldados brasileiros Que seriam Trazidos da Itália E levados Para Lisboa Afinal Já seria Muito mais fácil Seria já Meio caminho andado Então seria Uma parcela Da Inglaterra Com os Estados Unidos E os brasileiros Guerreando Em Portugal Então A batalha De Lisboa Provavelmente Seria a pior Provavelmente Seria a pior Mas o Japão Ali Que os Estados Unidos Estavam enfrentando Basicamente Sozinho Por mais que Tivesse a China E a União Soviética Ali na Manchúria Bem Querendo ou não O território japonês Estava sendo difícil De ser violado Então Nós não alteraríamos Ali O final Para o Japão Eles nem se preocupariam Em atacar Alguma Nuque Em Portugal Afinal Um paísinho pequeno E poderia acabar Pegando Na Espanha E se pegasse Na Espanha Era mais um país Ali contra Os aliados E ninguém Queria isso Então Beleza Bem Provavelmente Muito capaz De Portugal Ter perdido a guerra E como é que Fica o destino De Francisco Rolão Preto Bem Francisco Rolão Preto Ele acaba Indo Para Espanha Tem dois finais Aqui Ou ele acaba Indo para Espanha Pegando exílio Na Espanha E ficando por lá Independente Talvez sendo procurado Ali por crimes de guerra Ou então Ele é pego Pelos aliados Empacotado Preso E como é que Seria Portugal Na Guerra Fria Portugal na Guerra Fria Seria um país Ocupado Pela França Inglaterra Estados Unidos E talvez Brasil Isso é Se tivéssemos Recebido O convite De ocupar Portugal Afinal Recebemos o convite De ocupar Áustria E não fomos Mas enfim Portugal Ele seria Dividido Entre Inglaterra França E Estados Unidos Falando de um modo Mais resumido Eles Se manteriam No governo Santoches Provavelmente A Guerra Fria Aconteceria Por lá também De um modo De protestos Comunistas De esquerda Mas dessa vez Os guerreiros E a esquerda Não chegariam No poder Uma outra coisa Também Que aconteceria Que não existiria Mais uma guerra De independência Das colônias Portuguesas Uma vez Que basicamente Trocaria O comando Essas Colônias Portuguesas Seriam Divididas Entre Inglaterra E França Então Seriam mais Duas colônias Para cada um E eles Que se virassem Ali Provavelmente A colônia Ia passar Por uma transição Para o idioma Francês Ou para o idioma Inglês Até que Acontecesse A revolta Das colônias Africanas De um modo Geral Como aconteceu Na guerra fria Toda E Portugal Eu acredito Que seria Desocupado Ali Em meados Dos anos 80 Início Dos anos 90 Uma vez Que o comunismo E a União Soviética Não seriam Mais uma Ameaça Para a Europa Então Com isso Portugal Hoje em dia Obviamente Seria uma república Em vez De Antônio De Oliveira Salazar Ser reconhecido Quem seria Reconhecido Seria Francisco Rolão Preto E muitas Pessoas Ali Provavelmente Fariam Saudação Romana Uma vez Que vissem A foto Dele E talvez O nacional Sindicalismo Seria Um negócio Extremamente Proibido Beleza E eu estou Deixando a Thumb Para quem Quiser Usar Mas por favor Só dê aqueles créditos Tranquilo Enfim Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Comentem aí O que vocês Acharam O que vocês Acrescentariam O que vocês Removeriam Comentem a teoria De vocês Eu demoro Mas eu faço Beleza Não se esquece De curtir Compartilhar Se inscrever Segue lá No Insta Segue lá No Twitter Não se esquece De ativar As notificações Não se esqueça De ver os vídeos Do card Na descrição Dá aquele Apoio ali Por favor Beleza E passa esse vídeo Para o seu amigo Fala assim Mano Sabia que existe Um cara chamado Francisco Rolão Preto Ah mentira Mentira Sério E ele era Nacional Sindicalista Que mano O que é isso Daí você vai lá E você passa Esse vídeo Para o seu amigo Ou para a sua amiga Ou como a pessoa Se identifica Beleza Enfim Falou e Fui Tchau 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 Tchau